E aí galera, eu sou o Manifacto Soul Jogs, tá aqui comigo? E aí galera, eu sou o Manifacto Soul Jogs Ah, o que é isso? Satanás Eita, Satanás saindo dentro de mim mano Jogando aqui Layers of Fears Caralho, jogo do demônio mesmo A gente acabou essa pintura aqui A gente tem que recolher um pedaço de carne Sangue Ele pintou isso aqui Eu sou um pintor muito louco Que eu to na loucura mesmo Da loucura junto com o demônio Pra pintar A minha mais obra prima Eu já pintei toda a minha vida Ó Coisa que a gente serviu do Resident Evil Não vou não Caralho Momento tristeza Beleza Em cima fica morte Olha Aquela porta lá, colocaram um monte de bagulho É, tem corrente, nossa Tinha só uma parede aqui Na porra maluco Ou Caralho Tu viu isso? O demônio abriu e tacou o bagulho Com o vento Avisa que é de susto Ó a musiquinha da hora Caralho, com medo Já começou Nem começou direito O demônio já ataca É, já quer participar do vídeo já Tô ouvindo voz Eita Acho que ele tá ali Pelo desfoque do demônio Eita porra Eita porra Tá grosso Caralho Vou ficar por aqui E agora Como é que eu vou fazer Tem um piano ali Piano do demônio Eu vou ficar por aqui Você vai querer me ataca Psh Outra carta Sobre um garoto que acorda em uma caverna Ele acha um bilhete misterioso E uma arma Então ele viaja por diversos ambientes E em um dado momento Ele acaba em uma pequena cabana Onde isso tudo acaba sendo Produto do seu subconsciente Escadeando uma memória Traumática na infância Ele matou o homem Que assassinou seu pai No mundo real ele esteve babando Em hospício o tempo todo Entendeu? Essa curva é uma espécie de artifício Mas acho que isso funciona Você poderia esboçar isso pra mim? Se estiver interessado Interessado eu mandarei detalhes já Francamente acho que deveria pegar esse serviço Paga bem Deve tirar os pensamentos dele DB Você sabe Tudo o resto Por favor Me informe o mais possível Tomas quem então? Então acho que essa história tem a ver O que? Espaço pra nós? Calma aí Dá licença Não me ataca Não dá caralho Vamos lá Vamos lá É Você tem que voltar Voltar pra onde? Será que tem outras portas? Tem outras portas ali? Nossa agora não sei se mudou Ou se ta do mesmo jeito Mudou essa porra? Tô louco Ah Nossa que armário Deixa eu abrir isso aqui Não? Não lembro Tudo muito estranho É Mudou Mudou Demônio já alterou O estágio Põe aí Põe em volta Põe aí na rede de recorde de novo Tu mudou? É Tive que logar Tava querendo ver o bebê de uma delada Tava tendo festa Mas abre aqui no cuidado Ué 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 Isso é escrito aqui? Bloco do criador Ué Para tu virar com o carro Ué Eita porra Ué Caralho velho Muito mágico Oi eu sou mano Caralho Eita Tem a porta agora Vira de novo Dá 360 Dá 360 Dá 360 de novo Eita porra O que? Haha O preto tem pressão a chave Peraí abre Caralho O demônio vai mexer ali Eu tô com medo de chegar pro perto Tá ok Eita agora Caralho Caralho Põe o Põe um copo de doli ali pro Pastor Benzer É Copo de água Põe um copo de doli Doli Meu Deus Caralho Ah porra Vai sair correndo Vai me pegar Que isso aqui Só pra abrir isso aqui É né Ih Vai mudar de novo Mudou Eita caralho Fica dando 360 pra mudar Eita caralho Eita caralho Aí cê chega no final do jogo aí eu falei? Cê fica virando Aí cê faz Não tenho medo O demônio me manda pra algum lugar Põe para de fazer isso Nove Nove Don't forget Esqueço junho Tá ok Nove de junho Põe ali Põe ali Põe ali Põe ali Que o cofre lá Que o cofre lá que a gente viu nos outros vídeos Nos vídeos anterior Ficou lá né É verdade Tinha função Tu tá percebendo um negócio? É Tá amassado Tá amassado Como se fosse o demônio dormindo. É verdade. Olha só, um fantasma. Bora. Eita porra, maluco! Foi algum de vocês? Eita, caralho. Esse jogo é muito doido, mano. Que isso. Parece uma pessoa voando aqui. Ó. Tem uma tremida. 15 de setembro. Mais um bilhete hoje. E ainda pior que antes. A parte triste é que eu concordo com cada palavra. Concordo também, digo mais. Concordo também. Tem alguém dentro. Olha. Eita porra. Eita porra. Tu viu um voo? Tu apressou aqui. Sombra. Apareceu nos desenhos. O cara matando a mulher. Eita. Pequeninha. Foi feio. Vai. O bicho voltamos. Vou pegar esse pichador e jogar tinta nele. Desenha aqui. Pichava assim. Pra pegar. Pichava. Oh, shit. Eita, caralho. Fala dominar. Ficou medo de lá. Falei. Falei, não. Falei. Falei. Drinks. Nossa, quanto livro. Aí daria uma bela fogueira mesmo. E agora, qual dos dois? Ah. Cada um é pior que o outro. Armário. Quais. Bom. Se abriu um no outro. Será que abre também? Aí é. Tem luz, vamos nesse. Tem luz. Com certeza. Ixi, parece que eu tô voltando. Peraí, vamos ver aqui então. Parece que tem final. Então vai não pousar. Não vai! Se tiver pra apritar de novo! como é que é isso! O que é isso? Cretinas! O que é isso? O que é isso? O que? Não entendi o que é daquele quarto ali, só pra assustar, né? Voltei? Acho que eu tô tomando tipo uma biblioteca. Será que eu voltei pra minha casa? Aparece. Tá na loucura. Passou o pastor, tá brincando já? Tá pra telefonar, tem que telefonar. Tem um telefonar pra ele. Pedir de oração. Você que tá jogando o jogo, tu demônio. Tu demônio. Amém. Deu. Caralho, deu mesmo. Louco. Tô tomando dolinho. Tô no dolinho, dolinho. Dolinho é diabo verde. Dicas de dolinho é o melhor pai, né? Ó. Pode jogar jogo de terror na madrugada assim, amigo. Porque não vai ter ataque kajeko, não. Pode sim. Pode sim. Vambora, não tem nada aqui. Caralho, neva do demônio. Parece que foi mais claro ali. Que porra é essa, maluco? Tô louco. Toca na orelha, toca na outra. Tem referência do satã. Caralho. Ó. Quatro deelzebú de novo. É. Eita, caralho. Que porra é essa, maluco. Que porra é essa voando? Eita, caralho, que porra é essa, maluco? Caralho, cara. É foda. Você pode esperar tudo que aconteça. Ô caralho, voltei. Meu nome é Circus? O meu cartão? É, voltando de novo. Ih, travou o jogo. Que que é isso? Apareceu. Ah, o telefone. Entende? Alô. Alô, Cristina. Não é ele não. Não pode fazer nada. Ué. Será que tem que dar mais uma volta? É. Ó, voltou. Ué, parece que já esteve aqui, hein. Voltou no quadro do demônio. Demônio, pare de brincar comigo. Eita aí, meu. Tá de sacanagem. Oh, de novo? Caralho, veio de algum lugar. Tu viu? Fez um barulho tipo de chapolin. Sabe o que eu tô achando? Tipo... O som tá voltando ao contrário. Então acho que tá ouvindo o contrário. Ah, cê tá brincando. Vamo ver. Olha, velho. Fufou. Fufou, maluco. Cara. É, agora tá tocando certo. É, agora sim. E o demônio se fudeu. É, ó. Fez que a gente é burro? Caralho, a gente ia assistir a Pokémon, mano. Eita porra. Oh, caralho. Oh, tô embaixo agora. Agora teve... Nossa, teve um déjà vu que tinha acontecido. Hello? Yes, speaking. What? What? What fire? O que? Um incêndio? Oh, God. Is she? Which hospital? Ah, I'm on the way. Que hospital? Eu estou indo. Sabendo que tem incêndio? Talvez a mulher dele, né? Morreu no hospital. Eu tô carbonizada. Caralho, viu? Manda, se souber dole ou cê joga. Calma, eu tô molhando o bico aqui. Falar com o demônio eu canso. Mano dole o diabo verde. Essa da... Tá cansando o fígado. Mija um pouquinho de sangue, mas... Beleza. Tinha um sabor brasileiro. Vou dole. Paga nois. É. Corre agora. Aqui tem dois, velho. Ah, agora... Ah! Mas... Deixa eu voltar tudo. Será que tem alguma coisa? Tudo vai bugar o jogo. Vamos bugar. Fazer o contra o jogo. É, velho. Ah, fechou. Como é que os caras conseguem programar isso? Eu não entendo. Unit. Feito na plataforma, Unit. A gente podia colocar uns vídeos de programação de jogo. O que você acha? De jogo? É. Me tumbazinga. Hã? Me tumbazinga. Programação de jogo mesmo, caralho. Os caras saem já no... Pro massa dos games. Fazer ciência da computação. Pega lá. Uma loucura. Memórias inquietas. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ai! Oh, caralho! Puta, eu sabia que tinha um bagulho escrito aqui. O do demônio. Porra, pior que não deu pra ver o que era. Piscando. Calma com essa porra. Eita porra! Eita porra, maluco. Caralho, esse jogo é muito doido, mano. Eita porra! Ah, preciso criar um corpo. Ah, sangue pra caralho! Levou ali pra cima. Portal contrário. Nossa! Um rato voador. Uma porra voadora. Uma pomba. Horror agitado. Fique quieto. Constantemente agitados. Comenta outros ratos. Uma chave. Nossa! Tô... Ficando enjoado. As coisas ao contrário. Opa, ligando. Oh! Voltou! Voltou! Tá ok. Só apagar de novo. Volto. Tá bugando, tá jogando. Caralho, o jogo do demônio do caralho. E aí que eu dava um manual e falava... Ah, esse jogo é muito doido. Ah! Volou. Dei, voo e fim. Não, para com isso, cara. Mais birita. Esse é um praço do sítio do Lula aqui, hein? É. Cheio de birita. Mas não é do Lula não, cê sabe, né? Sítio do Lula que não é do Lula. É. Eita. Ai. Foia. 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 Eita, carai. Eita, porra, dá para abrir? Oh, carai. Oh, oh, oh. Deixa eu ir embora, a gente chorando não dá. Caralho. O que eu vou fazer? Eu vou embora. Vou jogar Minecraft. Falou, tá certo. Não, tô com muito medo. É, vamos ver fotos de cachorrinho fofinhos no Google. Segue nós no Twitter, no Facebook, que a gente volta a jogar essa porra. Talvez, né? Um dia. É, não sei. Não vou lá que é corredor não. Hoje não. Hoje não, né? Vou fazer aqui, rezar aqui junto com o Narrepor. É, amém. E, tá certo, falou. Falou, tchau. Tchau, tchau.